Na noite da última quarta-feira, 28 de agosto, a polícia militar recuperou uma motocicleta Honda CG Titã, que havia sido furtada durante um patrulhamento de rotina no bairro Bom Jardim. A ação ocorreu quando a guarnição policial avistou o veículo estacionado em frente a um mercado, levantando suspeitas devido a sua aparência. Os policiais, desconfiando da possibilidade do veículo ser roubado ou furtado, decidiram verificar a placa. A consulta à placa não indicou qualquer irregularidade, mas os policiais tiveram a atenção redobrada ao verificar o chassi. Ao realizarem essa verificação mais detalhada, foi constatado que a moto, originalmente verde, havia sido furtada e estava circulando com a placa de outro veículo de mesmo modelo e ano, mas com a cor vermelha. Para despistar as autoridades, os criminosos pintaram a motocicleta de vermelho, tentando, assim, disfarçar a procedência ilícita do veículo. Diante da confirmação que a motocicleta era fruto de furto e estava adulterada, a polícia imediatamente recolheu o veículo e o encaminhou para a Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, onde os procedimentos policiais necessários foram realizados. A motocicleta passará agora por trâmites legais, antes de ser restituído ao seu legítimo proprietário, que já foi informado sobre a recuperação de seu bem. A ação da Polícia Militar no bairro Bom Jardim destaca a importância do patrulhamento ostensível e dá atenção aos detalhes, fundamentais para a segurança da comunidade.